Aqui vai a história do cavalo branco Que partiu deixando poeira na estrada Eu ia montado, feliz calopando Partindo em busca da mulher amada Igual um foguete avançando sempre Meu cavalo branco, embora cansado Cruzou as planícies e campos floridos Entre os vales verdes e o céu azulado Por onde passamos deixamos saudade Nas águas da ponte e nas flores do campo No canto das aves que alegre acordaram Combater dos cascos do cavalo branco Chegando ao destino da longa viagem Voltei em seguida com carga dobrada Porque na garupa do cavalo branco Sorrindo eu trazia a mulher amada Daquela aventura só resta-me agora Aquela que é hoje por mim tão querida Fazem tantos anos Que até meus cabelos Também branquearam Ao longo da vida Meu cavalo branco Agora velhinho Me faz recordar com saudade o passado Quando ele ajudou me trazer ao meu ninho Aquela que vive feliz ao meu lado No canto das fome Que até meus cabelos Os sautores que não tem vários Os sautores que não tem várias As maiores que não tem várias Obrigado.